Aldair dos Santos, entrevista. Ela está vivendo uma nova fase na carreira e também na vida pessoal. Eu tive a oportunidade de conversar com Jojo Todinho aqui em Uberlândia e você vai acompanhar como foi esse bate-papo. Oferecimento. Que tiro foi esse viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba, na cara da inimiga vai samba. No Brasil eu tenho o prazer de conversar com Jojo Todinho. Segunda vez em Uberlândia, Jojo, você veio aqui nesse evento que vem tratar de moda, né? E você que é um sinônimo de empoderamento e as mulheres estão sempre atentas também a seus looks, não é isso? Olha, pra mim é uma honra estar aqui pela segunda vez, né? Mostrando pra mulherada que não importa também o tipo, que tem roupa do jeito que você quer, no estilo que você quer. As pessoas têm muita mania de ver a pessoa que é gordinha, né? Como uma pessoa feia, né? E assim, feio é o seu preconceito. Feio é a forma que você julga as pessoas, porque são diferentes, tem opinião, porque tem um biotipo diferente do seu, né? E eu falo pras mulheres que elas têm que se amar, se admirar a cada dia, porque se não fizer por si, ninguém vai fazer. Hoje você vive um momento muito importante, né? Da sua carreira e também da sua vida pessoal, né? Você tem se voltado mais pra saúde. E como que tá sendo a repercussão das pessoas com esse olhar diferente que você tá dando pra sua saúde? Essa semana, eu respondi um comentário que um seguidor falava que eu... Ué, ela tá fazendo dieta. Ela é uma pessoa que sempre romantizou a obesidade. Nunca romantizei a obesidade. Não é porque eu sou gordinha que eu vou ficar me esculhambando, né? Que eu sou gorda, porque eu sou isso. Eu vou deixar de me amar porque eu tô acima do peso? Eu vou deixar de me amar porque eu tô com... Eu tenho uma deficiência? Isso não é romantizar a obesidade. Eu nunca romantizei isso, né? Agora você não vai deixar de se admirar, de você botar o seu cropped, uma calça apertadinha porque você tá gordinha? Quem paga as tuas contas? É você, correto? E continua se amando porque, assim, em qualquer circunstância que a gente esteja, nós temos que ter caráter, nós temos que ter personalidade, né? E parar de viver se baseando no que os outros pensam, no que os outros acham, no que as pessoas falam. Viver a sua vida de cabeça erguida, bola pra frente porque suas contas ninguém vai pagar, né, amor? É verdade. Josué, conversar com você e não falar da sua amizade com a Anitta não dá, não é? Minha amor, minha love. E a sua relação com ela, tem algum projeto, alguma coisa, vocês duas juntas? Não, ainda não. Não, eu sei que você também tá lançando um clipe novo. E como que tá aí esse clipe? Ele vai chegar em breve pros fãs? Vai, vai, tem dois clipes pra ser lançado, que é um com as gringas, que foi na República Dominicana e um com o Eterno Sapão, que se foi, né, vai fazer um mês e tô ansiosa porque a gente gravou esse clipe com muito carinho, né, mas infelizmente ele não tá aqui. É verdade, é muito triste, né, eu vi que você postou homenagem a ele. Josué, outra coisa que eu queria comentar com você, eu vi que você postou um vídeo, né, exaltando Jesus Cristo, né? Ah, Jesus é tudo, né, Jesus acho que é a base da nossa vida, né, e eu falo pras pessoas que, elas têm que servir a Deus verdadeiramente, porque só ele tem misericórdia sobre o nosso povo, né, porque a gente tá enfrentando dias difíceis, tragédias e tragédias, mas tem um fé que vai melhorar. A gente tá vivendo um momento de, é uma guerra espiritual, né, muitas pessoas não entendem, assim, a tendência é só piorar, mas a gente pede misericórdia a Deus, é, pra ele cuidar, né, e resguardar o nosso povo, porque assim, o desamor tá muito grande, mas eu ainda tenho esperança, né, que o povo vai mudar um pouco. E tudo isso que tem acontecido na sua vida, hoje a Jojo se vê feliz com tudo, com seu corpo, com a sua carreira, suas amizades, porque eu acho que é muito importante bem falar de amizade, né, Jojo? Sim, sim. Os amigos de copo ficam no copo, os amigos de casa continuam em casa. E qual o recado que você deixa para o público de Uberlândia, para as pessoas que estão sempre acompanhando e seguindo o seu trabalho? Sejam sempre vocês, não ficam se baseando no que os outros falam, não. Bola pra frente, que atrás vem gente. Jojo, muito obrigado por esse bate-papo aqui, foi um prazer poder falar com você, muita sorte pra você, que a sua saúde também continue sempre aí, bem, pra você poder fazer as pessoas felizes, porque é o que você tá fazendo. A gente nota aqui nesse evento o tanto que você é querida e o tanto que as pessoas gostam de você. Tá bombando. Obrigado, viu? Jojo moda blue size.